Atenção Rostista automando Charlie Inimigo possui dois objetivos Jogando granada Estamos tomando alfa Jogando granada Capturamos Bravo Perdendo B Jogando granada Estão afirando em mim Jogando granada Ei, eu estou no sofá Não tem chance de você em B Perpendo A Inimigo perto do centro Protegendo-se Temos dois nas mãos Estamos em vantagem Saudade Preciso de reforço Bravo Tomamos Charlie Fumaça deles Inimigo perto do cerro velho Fumaça deles Ajude sua equipe em ver Fumaça deles Protegendo alfa Protegendo alfa Temos dois objetivos Protegendo alfa Preciso de reforço em Charlie Não vamos no controle Não vamos no controle Temos controle Temos controle Viva Jogando granada Lanada Fumaça deles Jogando granada Fumaça deles Jogando granada! Jogando granada! Jogando granada! Sistema continuado! Jogando granada! Temos dois objetivos! Troquejam eles! Inimigo dentro do escritório! Jogando granada! Vitor, amigo preparado para a distância! Vitor, amigo preparado para a distância! Vitor, vitor! Vitor, vitor! Vitor, vitor! Vitor, vitor, vitor! Vitor, vitor! Vitor, vitor! Vitor, vitor! Vitor, vitor, vitor! Ataque a ele de deficiência dos polímias! Ao seu final! Os X estão tomando Alfa! Alvo, matado! Vitor, vitor, vitor! Alvo, matado! Vitor, vitor! Vitor, vitor! Para o alvo! Atenção! Na música! Tomem as posições! Estamos tomando alvo! Não! Não! Ajuda a sua equipe em si! Vamos! O inimigo tem todos os objetivos! A gente está no estado! Aguarde! Atenção! Inimigo perto do ferro velho! Alvo assegurado! Estão acerando em mim! Jogando! Protegendo o bravo! Segurando o bravo! Jogando a granada! Inimigo perto do ferro velho! Me acessaram! O inimigo possui dois objetivos! Retomem eles! Jogando a granada! Jogando a granada! Jogando a granada! Jogando a granada! A gente está em trago! Aguarde! Sistema pronto do ar! Ataca! O inimigo tem todos os objetivos! Não pode! Não pode! Não pode! Preciso de reforço em bravo! Jogando a granada! Jogando a granada! Jogando a granada! Os inimigos são bravos! Jogando a granada! Jogando a granada! Jogando a granada! Jogando a granada! Nós estamos bravos! A gente está em Alfa! Suma guarde! Ataque aérico doertão é silêncio! A gente está em bravo! A per refuge! Jogando a granada! Jogando a granada! Ataque aéreo de precisão disponível, perdemos a alfa! Alvo marcado, tiro para atirar! Aqui é atacante 3, salto e claro! Ataque aéreo de precisão disponível, perdemos a liderança! Ataque aéreo de precisão disponível! Acertei o alvo, enchei! Alvo marcado, livre para atirar! Atacante 3-1 chegando na instação, pronto para missão! Tô recarregando! Tô recarregando! Radar pessoal inimigo nos ares! Estamos fazendo perto da ponta de casa! PQ1 Entendido, alto e claro! Outra medida no atraso! Colocamos pra voo! Ajude sua equipe em travo! PQ1 Dangerdome, autorizado a partir! Radar pessoal inimigo nos ares! Aqui é atacante, estamos sob fogo inimigo! Vocês em travo, vai! Perdemos travo! Perdemos travo! Sistema Trump no ar! Agente está em bravo! No aguardo! Agente está em alto! No aguardo! Copiado! Nômade 2-3, pronto para entrega! Merido, perto do centro! Inimigo possui dois objetivos! Asegurando alfa! Asegurando bravo! Asegurando bravo! Asegurando a partir do altar! PQ1 Asegurando alfa! Asegurando! Mãe! Asegurando alfa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos com dois assaltos! Vamos King Alfa! Pazamos a frente! Estamos com todos os votos! Ataque! Percebamos níveis! Rescendo Alfa! Estamos precisando de você em Alfa! Percebamos Alfa! Estamos com T-Rexe! Perdeu-se! Menino, pegue a presença! Asegurando Alfa! Perdeu-se! Estamos sobrando Alfa! Estamos defendendo Bravo! Vamos juntos usando o que está na mão! Vamos! Bom voca do Alfa! Vamos ao trabalho! Legenda Adriana Zanotto